Para lembrar o Dia Nacional de Luta das Pessoas com Deficiência, no último sábado, a presidenta Dilma Rousseff fez um balanço das ações do Viver Sem Limite, lançado em 2011. O programa permitiu a ampliação do acesso das pessoas com deficiência à escola, à saúde e à casa própria. Desde janeiro de 2012, já foram contratadas a construção de 630 mil casas adaptáveis dentro do programa Minha Casa Minha Vida, que atende pessoas com renda de até R$ 1.600 por mês. Nós já entregamos em torno de 9 mil dessas casas adaptáveis com kits para as pessoas com deficiência. As casas têm que vir com portas mais largas, com banheiros mais espaçosos, corredores mais amplos e barras que facilitem a locomoção das pessoas. Mas não é só isso. Quando a pessoa com deficiência recebe a chave da casa, junto, ela recebe também um kit de acordo com a sua necessidade. Se, por exemplo, o morador for deficiente auditivo, a construtora tende a instalar campainhas luminosas para substituir a campainha sonora. Se for um deficiente visual, nós colocamos sinalização braile nos interruptores.